Eu te chamo a Ramião, sou capaz de jurar, não tem forró legal E tem a vovó, barro da mão de vovô, e disse embora meu velho Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, maldata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, maldata meu amor Eu vi menina que tinha 12 anos, a casa do pai também saiu dançando Satisfeita de ser meu amor, aí tu me é gostoso Pisa na flor, 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 maldata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, maldata meu amor E madrugada, prazer, pra chegar, o senhor dono da casa não precisa de pagar Mas por favor, a gente ouro, maldata meu amor Que eu também quero, pisa na flor, 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 maldata meu amor Pra ser um homem que lavou o cabra, na rua da balada A rua mais formosa do Brasil, cantar na bolsão do bala E esse filho que tá sendo gravado por João Moreno, filho que me joram no bala Pisa na flor, maldata meu amor Pra eu, gente